Encerrar esse ano com Jeep Zero Kilómetro é tudo de bom, né? Então Jeep Daruji Perdizes, a equipe tá te esperando aqui, viu? Não conseguiu comprar o carro neste ano? Pode correr aqui na tempo. Ainda dá tempo. É isso aí, Renegade, Ronaldo. Renegade, Kátia 1.8 automático 2020 por R$ 76.900. Documentação 2019, mais bancos em couro grátis. Presentão. Presentaço. E tem Compass também, pronta entrega. Compass 2020 com bônus de até R$ 10.000 na troca do seu usado, taxa zero ou plano com a primeira parcela para abril de 2020. Mais um presente. Você tá esperando o quê? E claro, que você traz pra cá o seu carro, começa com a equipe, o carro vai ser bem avaliado. A negociação faz toda a diferença nesse sentido. Vem fazer um test drive, com toda certeza. E tá todo mundo aqui, inclusive pra agradecer você, né? Quero agradecer você, cliente, que nos prestigiu todo esse ano. Boas festas pra todos. Avenida Sumaré, telefone 3879-6730. Vem pra cá.